Na década de 80, o Enéas já sabia de tudo e já poderia ter implantado no Brasil e sermos uma revolução mundial. Mas a mídia não deixava, a mídia queria que a população ficasse assistindo novela. Olha só esse vídeo do Enéas, que incrível, se não tivesse sido filmado, ninguém saberia. O que eu estou falando ainda é café pequeno. Os países hegemônicos, quem são eles? Inglaterra, França, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, estão numa situação desesperadora. Falta-lhes, o que será fundamental no século XXI, falta-lhes energia para movimentar todas as suas máquinas, todos os seus navios. Para onde é que a humanidade vai voltar seus olhos? Para poder ter suas máquinas funcionando, seus automóveis, tudo, tudo que funciona, para poder ter luz elétrica. A humanidade vai se voltar para uma coisa só, para o Sol, que é a fonte praticamente eterna de energia. É claro que a grande maioria fica, por onde é que eu posso usar energia solar? É simples, simples. A natureza, de modo sábio, pega a energia solar e absorve essa energia nas folhas das plantas. Tá? Essa energia, lá depois, ela é transformada por um processo metabólico, vegetal, em óleos. Em glicítios, lipídios. Sabe-se hoje, qualquer indivíduo que tenha feito ciência sabe, que os óleos vegetais do Brasil, óleo de mamona, óleo de mamassu, qualquer um deles, é capaz de substituir o diesel. Com muita vantagem. E é exatamente isso. É nisso que consiste a razão de os óleos lá de fora estarem voltados para a Amazônia. Quer dizer, eles sabem que aqui está a riqueza maior do planeta, a riqueza energética. O que eles querem lá fora é tomar conta do nosso território. O povo não tem a menor importância. É por isso que o projeto genocida está em andamento. É importante que essa terra seja um espaço enorme com o mínimo de gente. É importante que a nossa população seja a mais analfabeta possível. É importante que daqui não se levante nenhuma rocha. E as despatíveis que aí estão, possam pegar tudo que é nosso e entregar para o exterior. Seria Enéas um revolucionário à frente da nossa geração que o Brasil deixou dentro de uma gaveta? Deixa aqui nos comentários da sua opinião. Até aqui nos comentários da sua opinião. Até o próximo vídeo. E aí